Um clima de sonho te espalha no ar Pessoas se olham com brilho no olhar A gente já sente chegando o Natal É tempo de amor, todo mundo é igual Os velhos amigos irão se falar Os desconhecidos irão se abraçar É que a criança vai olhar pro céu Fazendo um pedido pro velho Noel Se a gente é capaz de espalhar a alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de espalhar a alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Um jeito mais monstro de ser em falar Mais calma, mais tempo pra gente espinar Medimos porque só no Natal é assim Que bom se ele nunca tivesse mais fim Que o Natal comece no seu coração Que seja pra todos sem ter instinção Um gesto sorriso Se a gente é capaz de espalhar a alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Natal todo dia Se a gente é capaz de espalhar a alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Natal todo dia Natal todo dia Natal todo dia Natal todo dia